É hoje o dia, tá valendo o título, quero ver! Quem vai levar essa? Já te conto! Alô galera ligada na EA Sports, é hoje, grande decisão! Eu sou Gustavo Vilani e tem ao meu lado o Caio Ribeiro nos comentários da grande final. Quanta emoção, chegou o grande dia, que ansiedade Caio! É um prazer estar aqui com você Vilani, para transmitir essa final da Comebó Sul-Americana. A atmosfera no estádio tá incrível, todo mundo animado e nervoso ao mesmo tempo, como era de se esperar. Tem tudo pra ser um jogaço! É assim que o Rosário Central começa o jogo! Esse é o 4-5-1, é o esquema tático dele, Caio me conta! Eu gosto, Vilani, sem a bola o time fecha bem, tem 9 na marcação. Com a bola dá pra chegar com 6 na frente, mas sem ficar exposto demais ao contra-ataque. Vai ganhando o campo! Cruzou, o Geck chega! Alivia a defesa como dá! Olha só, é praticamente um convite para ser atacado. Retranca forte e tentar o contra-ataque. Fontana. Cochilou, o Cachimbo caiu, perdeu a bola. Tem espaço, dá pra descer! Salva o goleirão no bando a mano! Pode contar como gol aí pro goleirão, Vilani. Que defesaça! Saça! Bateu o escanteio! Avança, conduz, numa boa! Desarma o perigo na área de defesa! Tem a batida direta! Bem tranquilo pra defesa! Fica sem a bola! A bola muda de dono! A bola muda de dono! Vão girando, buscando uma brecha, querendo a vitória! Levanta na área, quero ver lá no miolo! E a jogada não rende, sem perigo! Veio a dividida, a bola sai pela lateral! O árbitro vai dar mais um minuto! Batida pro gol! E é isso! Termina o primeiro tempo! Daqui a pouquinho tem muita bola rolando! Intervalo de jogo! Apita o árbitro! Começa o segundo tempo! Estádio é libertador! Vamos nessa! Vai bem! Desarma na defesa! Vai bem! Desarma na defesa! A bola muda de lado! Bola sendo trabalhada no ataque, terço final, quero ver! Cochilou! O cachimbo caiu! Estava de olho, deu o bote, interceptou bem o passe! Bola recuperada, valeu a pressão! Dá pra soltar a bola, ele tem opção! Não saiu o ataque, a bola é da defesa! E o time se manda para o ataque! E o time se manda para o ataque! Manda a bola pra longe! Até a última gota de suor, eles acreditam! Olha só, tempo acabando, eles descem para o ataque! Esse é o tal do futebol reativo, aceitando as espetadas, tomando pressão para sair no contra-ataque, quem sabe! O árbitro dá falta! Ele vai chegando, pode sair cartão! Ficou só no papo, na ameaça! Quer conversa? Vai lá na conversa com o Bial! Vamos para a substituição! Vem fôlego novo no time! Vem fôlego novo no time! De longe! Na trave! Na trave! Está limpa ainda! Olha a chance do contra-ataque! Já avança para o campo inimigo! O ataque era bom! Eles perdem a posse! Levanta os braços! Apita o árbitro! Fim de jogo! Vamos para a prorrogação! Se segura! Segura a segurança! E aí hen